A primeira vez que eu vi uma Bíblia na minha vida, eu era uma criança, morava no interior do Ceará. E aí um tio meu foi pra lá e me lembro como se fosse hoje. Ele abriu a ler a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Eu falei, poxa, nunca vi ninguém ler a Bíblia, estar lendo a Bíblia aqui hoje, nunca tinha visto. E a partir desse momento eu tive uma curiosidade de conhecer a Bíblia. Até que meu pai e minha mãe foi na igreja e chegou de lá, contando as histórias da igreja lá. Ah, é que o povo chora, é que o povo faz isso, faz aquilo. E eu fiquei assim, sabe, eu quero conhecer essa igreja. O que é esse povo chora, por qual motivo, né? Eu queria saber, nunca vi ninguém chorar, né? Aí meus pais falaram, não, mas eles dizem que é de alegria, né? Aí eu falei, eu quero conhecer. Um tempo que eu vim pro estado de São Paulo, a partir desse momento, eu falei, é, agora aqui é perto, né? Tô perto das igrejas, eu vou frequentar uma igreja. E aí começou a minha carreira, o meu sonho, né? Eu comecei a ir para a igreja e a partir desse momento eu comecei a ler a Bíblia, da forma que eu entendia, que eu compreendia. E fui exercendo os primeiros cargos. O primeiro cargo que eu exerci na minha vida foi de cooperador. Aí depois eu vim para o diácono, depois presbítero, depois evangelista, pastor da igreja. Então, o que eu entendi e compreendi, eu fiz da melhor forma. Aquilo que eu fui ensinado, eu aprendi e eu estava exercendo lá. A primeira vez que eu tive contato com a Novo Tempo, foi os irmãos que falaram para mim, Orlando, eu tenho um canal da Novo Tempo. Aí comecei, né? Tem um programa que fala sobre a saúde. E eu tinha problema de saúde. Um dos problemas era de intestino, né? Então, aí eu passei para o vaso, cirurgia, várias complicações. Eu tive, o médico fez uma lista falando desse território. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, né? Por exemplo, cargos gordurosas. Ele falou, corta essas cargos da sua vida. No caso, você já tem esse problema no intestino. Aí fui falando. Aí a partir desse momento eu comecei a assistir. Aí assistia esse programa de saúde, de família, programa também O Anjo da Esperança. Muitas das vezes eu ficava maravilhado de ver as pessoas contando testemunho da sua vida, né? Como eu estou aqui hoje contando também da minha vida. Através da Novo Tempo, me identificou muito a minha vida espiritual, né? Só que em 2020, eu passei por um problema muito mais forte. Deu distorção no intestino. Aí eu fiquei oito dias internado na UTI. Quando eu chego aos oito dias que eu estava internado, eu comecei a passar muito mal. Aí vieram a junta médica, né? Do hospital. Meu médico mandou fazer um exame urgente para ver o que estava acontecendo. E quando ele fez aquele exame, ele constatou que estava dando derrame no intestino. E a partir desse momento, ele chamou minha família, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs. Ele falou, olha, o Orlando, pode ser que ele não venha. Pode ser que ele morra. E ele falou, é só um milagre de Deus na vida dele. E aí, estando lá, internado esses dias todos, eu pedia para as pessoas, por favor, coloca na Novo Tempo aí. E a Novo Tempo era o canal que ia abençoando todo aquele hospital. Eu senti um alívio, né? De poder ouvir os hinos sendo tocados. De poder ver os testemunhos, porque mesmo eu estando ali, a gente é vizento em aflição. Em um momento, às vezes, de desespero. E todo mundo ia ouvindo e falando, mas que programação legal. Que testemunho bonito que passava no Anjo da Esperança. Estava acompanhando. E muitas vezes, eu estava até ali em Roma, mas o canal da Novo Tempo estava ligado lá dentro da UTI. E aí, fizeram a cirurgia lá, que tinha que fazer, né? Abriram de novo toda a minha barriga. E depois, com um bom tempo, eu voltei com a vida, graças a Deus. A Novo Tempo me fortaleceu. nos programação da madrugada. E eu vi pessoas ali procurando. Eu depois, olha só, Randa. Ela falou, até meu pastor, agora está ouvindo. De outra igreja, né? Está ouvindo a Novo Tempo, né? Que a gente começou a ouvir também, porque é tão gostoso. Então, Deus ainda tem um propósito. Deus não queria que eu morresse. E é que eu estivesse aqui, para testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida. Um dia, eu estive no leite do hospital. E os testemunhos que foram contados através dos anjos da esperança, falou profundamente ao meu coração. Eu fui, é dito como morto, né? O médico disse que eu não tinha mais oportunidade, não ia ter mais vida. Mas, pela bondade de Deus, hoje eu estou aqui testemunhando. A Novo Tempo é um canal de esperança. E eu creio que muitas pessoas estão sendo alcançadas através da Novo Tempo.